Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai e o vídeo de agora é um FD, fica sem debate, de anime de temporada passada, aqueles animes que eu vou fazendo junto aos poucos né, na temporada no caso de outono, de 2023, que foi a temporada do fimzinho do ano, né, e o anime da vez é Sairachi no Paladinho, tá? Tá, vou gravando a tela pra vocês também, Rato no Paladinho, segunda temporada, chamado Tetsu, Susabi, Noyama, Noou, né, em inglês ficaria como The Fireday, Fireday Paladinho, o Lorde da montanha enferrujada, da montanha da ferrugina. Eu não lembro se eu falei da primeira temporada desse anime, tá? Seria essa aqui, que é de consolidação, também não é muito bem quisto em geral. E por que que eu acho Sairachi no Paladinho uma obra interessante também, né? Vou debater isso daqui a pouco. Primeiro eu vejo a lançamento da obra original aqui. Tá, a obra original tem uma nota mais alta, é uma light novel, publicada desde 2016, começo de 2016 e tá em publicação ainda. Não sei quantos volumes tem, não sei nada sobre os detalhes, tá? Tá, aí adaptada depois de alguns anos na primeira temporada, em 2001, 2000 não, 2021 até 2022. E agora em 2023, no fim de 2023, é uma segunda temporada desse anime. Esse anime que é um isekai, tá? É um tipo de isekai. E ele é um isekai que ele não... Ele parece que não é isekai na verdade, porque ele aborta todo o momento do passado do personagem, não tem nenhuma... Ele acaba não tendo um grande vínculo com a outra vida do personagem, mas ele nasce ali, e é interessante que ele é treinado, né? O nosso Paladino Central, que atende pelo nome de William. Esqueci o nome dos personagens, mas enfim, William. É treinado por um zumbi, que é um zumbi clérigo, aliás, né? Muito interessante, que é uma clériga. Por uma caveira esqueleto, que é o Blood. E por um fantasma, que é o Augustus. Então, a Mary, que é a zumbi clériga, uma múmia, na verdade, né? Zumbi e múmia, na verdade. O Blood, que é um guerreiro, né? E o Augustus. Aí tem o arco inicial, né? É o arco de como eles se tornaram esses entes mortos-vivos. E a dinâmica de divindades, e a dinâmica de poderes mágicos, dinâmica de RPG, de D&D mesmo, D&D na veia. Nesse anime em particular, ela é bem legal, tá? Eu não sei se é nova ou é melhor, mas eu suponho, tenho quase certeza que a nova é muito mais consolidada, tá? O anime, ele não é perfeito. O anime, ele não tem... Ele não tem algumas coisas. Ele é falho, tá? Sinto falta no anime de uma... De uma emoção. Ele é meio sem sal. De todo modo. Tem o Willy ali, que é um Isekai, né? Um moleque que nasce ali, né? É... Não lembro onde ele nasce, como é que ele nasce, mas ele é cuidado, então, pela Mary, pelo Blood e pelo Augustus. E aí, o primeiro arco da primeira temporada é, basicamente, a ascensão dele como guerreiro, né? O aprendizado e as técnicas que ele herda dos três. Ele é tanto um curandeiro, quanto um guerreiro de espada, ou um templar, um tanker. Tanto um tanker, quanto um cara da linha de frente, né? Ou tanto um... É meio que uma mistura de um tanker com um... Infarte, por assim dizer. E um mago também. Então, a junção dos três leva ele a ser o quê? Um paladino, tá? Porque o paladino é, de fato, a mistura de um tanker, com um guerreiro de linha de frente, com um guerreiro sagrado, com uma possibilidade de guerreiro mágico, né? O paladino não tenta tomar magia, assim. Ele vai mais pro campo do sacro, né? Magia de cura, essas coisas, né? Mas o Willy, ele vai se tornando um paladino. Ele vai tendo uma jornada do herói, onde ele vai se materializando como herói, tá? E é legal, por quê? Porque é uma jornada com poderes e com dilemas e com conflitos e com arcos interessantes de RPG. Só que, como eu falei, o anime é meio sensual. Eu acho que a obra original é melhor. Por que eu tô falando do anime? Porque eu gosto da dinâmica contextual. Eu gosto do universo. Dos universos que são criados de RPG, esse aqui é mais tradicionalzão. Ele é mais ortodoxo, tá? E essa pegada ortodoxa dele, jogado com uma pegada também de divindades que dão bênçãos pros heróis. E características, como por exemplo, ah, sou do deus da terra. Aí você tem a bênção do deus da terra e tem certos poderes. Sou do deus do vento. Aí você tem a bênção do deus do vento e tem certos poderes. Ou não tem o deus nenhum e tal. É coisa assim, né? A Gracefield é a deusa da fertilidade, da agricultura, da vida, né? Ela é a deusa ao qual o William faz um pacto. Tem um pacto com ela. É a mesma deusa que a Mary tinha um pacto. A Mary também tinha um pacto com a Gracefield. Isso é que a Mary corrompeu o pacto dela porque ela era uma sacerdotisa. E faleceu. E virou um morto-vivo. E o deus dos mortos-vivos da vida eterna é o Stagnate. O Stagnate é uma deusa, na verdade, né? É meio ambíguo nisso, né? Porque a forma da Gracefield é com certeza feminina, né? Mas é uma mulher, né? E a Stagnate também é uma forma feminina. Mas fica meio na ambiguidade se ela é ou não do gênero feminino. Porque ela pode assumir o gênero que ela quiser, eu acho. E o ponto aqui é a jornada do William, né? Como um paladino em ascensão na sua jornada heróica. E a primeira parte do anime, que é essa primeira temporada, é bem legal porque tem o treinamento, tem as habilidades com lança, com espada, com magia, com magia sagrada também, magia de cura. E a segunda é a ascensão dele como era consolidado, que tem o arco de enfrentar um dragão. Que é o Clichê Ever de D&D. Enfrentar um dragão, tá? E o dragão, no caso, roubou uma montanha, Clichê Ever também, dos anões. E a montanha tem os tesouros dos anões. Então, um ladrão, um dragão, um ladrão, né? Como todo bom dragão. Ganancioso, que rouba uma montanha. E aí tem que libertar a montanha dessa besta demoníaca, que obedecia a uma... Ele é tipo um mercenário, um dragão mercenário, que se vinculou aos deuses das trevas, por assim dizer. Porque os deuses, eles podem decair ou não. É tipo assim, eles podem voltar a ser um deus da luz, e depois virar um deus das trevas, ou se for um deus das trevas, ele virar um deus da luz. Mas, no decorrer das eras divinas, assim, dos debates ali do... Do panteão de divindades do cenário, né? De todo modo, o Stagnate é um deus das trevas, e a Gracefield é um deus da luz. E esse dragão, ele tá vinculado com os deuses antigos, com os deuses das trevas. E ele acaba meio que tendo um poder muito absurdo, né? Porque ele é um dragão lendário. E aí, a graça dessa temporada aqui, é a ascensão do William e a consolidação dele como herói. A consolidação dos poderes do Meneudor. O Meneudor é um elfo, meio elfo, né? É um meio elfo arqueiro e ranger, né? Em geral, é classe da natureza, trabalha com elemental, magia elemental. Ele ganha uma postura muito importante nessa temporada, que ele vira uma espécie de... Ai, eu não sei, uma entidade guardiã da floresta. Ele é um receptáculo do poder da entidade guardiã da floresta, e pode virar, posteriormente, o representante da entidade guardiã da floresta. Ele vai virar um elemental em si, né? E o Meneudor, ele tem uns poderes bem legais, assim, que não são tão bem explorados, né? Porque o destaque fica muito mais no William. E também tem personagens secundários, como o rei Stove, que é só um guerreiro de espada. E tem o anão, que é o príncipe do reino dos anões, que é muito importante, que vira o escudeiro do William. E aprende técnicas com ele e tal, e vai evoluindo como guerreiro. E depois ele dá um suporte enorme, como um tanker, também como uma... As batalhas, em geral, são boas, né? É uma batalha D&D, com dinâmicas de D&D, com estratégia de D&D. É uma coisa mais tradicional mesmo. Então, eu gosto muito desse anime, esse rei Tino Paladini, por causa disso. E Paladini é Paladino, né? Então, por que se criar um Paladino? Então, é o Paladino do Far, Farway. O que é Farway? O Paladino da... Vamos descobrir o que é Farway. Esquece as palavras. Farway, 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 Farway. Ah, o Paladino distante. Da Terras Distantes. Paladino das Terras Distantes. Literalmente isso. Então, só pra passar um pouco nas imagens aqui do anime do terceiro de segunda temporada aqui no Google Imagens. Então, tem esse aqui, que é o anão, né? Que apresenta bem o anão, né? Apesar de... É suavizado. Tudo nesse anime é bem suavizado. Não tem um grande conflito entre elfos e anões. O reino dos elfos, né? O reino dos elfos é um reino meio decadente, que não tem muito poder também contra os demônios. Os demônios, por sua vez, são bem mecânicos, né? Não tem nenhuma hierarquia ou estrutura. O dragão, que tem mais estrutura. Aqui é a parceira romântica do Meneo... Do Elfo. Esqueci o nome dele. Como é o nome? Meneo Del? Como é que é? Meneldor. Meneldor, que é a parceira romântica dele depois, que é uma elfa interessante, gente boa, que encomenda a missão deles de salvarem o povo élfico do miasma do dragão, que está corrompendo a terra, destruindo tudo, os demônios estão destruindo e contaminando a terra e tal. E... O treinamento do próprio Paladino também, para chegar a um nível de combate para enfrentar a ameaça. A ameaça do dragão é uma ameaça de verdade. Tem umas magias, que é a ameaça da palavra, né? Que o dragão domina todos, porque ele é um dragão muito velho. E aí tem uma sacada do dragão dominar as magias que o próprio Paladino domina. Aí tem os macetes das divindades ajudando na batalha. E também tem os macetes ali da... Na verdade, eu fiquei bem satisfeito, bastante satisfeito com o grupo do Paladino, né? Do... Com o grupo do William. Porque eles não têm muito destaque. A batalha contra o dragão é só o William. É só o William. E mesmo sendo o William, sendo o William, ela não convence tanto. A batalha que não convence muito. E o grupo como um todo não convence também. Então eu fiquei bastante decepcionado em geral com a jornada do grupo dele, né? E enfrentando o grande vilão. Então nesse sentido, não sei se é melhor na novel, mas ficou muito protagonista. Muito protagonista. E é uma coisa que devia ser mais em grupo. E como ele é o grande herói, com as melhores magias, com as magias mais poderosas, com as habilidades táticas, estratégicas e as armas mais apelonas. Ele ganha a espada do rei anão lá, que é um fantasma. Que oferece pra ele um item sagrado, que é a espada do reino deles. A espada que ele acaba usando pra combater o dragão. Porque ele tem uma espada secundária, que é uma espada amaldiçoada, que é uma legal. Ela mata o indivíduo e absorve a vida, a vitalidade do indivíduo que ela mata, né? Ou dá dano no indivíduo e absorve pra você. É uma espada decadente e tal. E aí depois que ele consegue vencer o dragão, ele ganha um poder extra. É o poder que o dragão, a essência do dragão vai pro William. Ele vira um híbrido de guerreiro humano, agora meio draconiano. E essa alma draconiana, essa energia draconiana é corrupta. Então ele tem que tomar muito cuidado com o ego dele, com o orgulho dele, porque ele, além de ser um paladino e da luz, né? Ele tende a ser um paladino arrogante e talvez um paladino decadente. Ele pode decair pra, digamos, uma entidade que, em vez de ser um herói, vira um déspota, né? Vira um tirano. Então ele agora ganha uma ambiguidade interessante no fim do temporada também. Ambiguidade se ele vai ser ou não um tirano, provavelmente não, né? Mas a tentativa de manutenção dele manter-se um herói e o laço dele com o Stagnate, porque o Stagnate começa a diretamente influenciar e trabalhar em direção em pró ao William, porque o Stagnate meio que tem um vínculo com ele de... Ai, como eu posso dizer? Um vínculo de... Não é brincadeira, mas é uma... É uma espécie de... Ai, é... Na homenagem, ele gosta do William. Respeita o William, mas ele quer o William pra ele. Ele quer ter posse sobre o heroísmo do William e quer que o heroísmo do William seja eterno, porque ele quer a eternidade dos céus súditos, né? E aí ele quer que o grande herói seja um símbolo de eternidade, de poder, ele quer se vincular ao William de qualquer jeito, fisicamente também, né? Porque é uma mulher, né? Então ele quer... É... Entre aspas, é na prática, seduzir o William, tá? E... Enfim, e é legal o vínculo dele com o Stagnate, porque o Stagnate ele tem umas dinâmicas bem... Deturpadas, por assim dizer, de lidar com a realidade, né? De todo modo, há um arco... Ok, essa segunda temporada. A primeira temporada eu acho um pouco mais interessante em alguns momentos. A segunda aqui ela é mais um arco de começo, meio e fim, né? A primeira também tem, certo? Começo, meio e fim, mas a segunda ela é mais madura um pouco, algumas coisas. Só que ao mesmo tempo que é mais madura ela é um pouco mais sem graça em algumas coisas, tá? No entanto, em geral, assim, os elementos do cenário, os deuses, os heróis, né? Os amigos do William, William que tem o sobrenome dos pais dele, né? Blood e Mary, né? Blood e Mary, porque o Blood e a Mary, né? Os pais dele. O Blood e a Mary tinham um caso romântico, mas eles são mortos-vivos, então... E o Augustus é um fantasma que tá vivo ainda, né? O fantasma tá vivo, foda. É um fantasma que tá ainda no mundo, né? Ele não foi pro além. Ele ajuda o William de vez em quando. O Augustus, ele é um cara ganancioso, né? E ele não... Ele tem ali a... Ele é tipo um grande sábio e tal, mas tá preso ali ao território onde ele tava... vinculado depois da morte, né? Então, se tem umas tretas mais ou menos essas. E tem a Arubina. A Arubina é uma barda. Uma barda... Halfling. Halfling porque é bem pequenininha, né? Halfling tem o quê? Um metro de altura? Ela é uma barda Halfling que ela canta os romances, os atos heróicos e propaga o épico do William, né? Só que o anime em si não consegue ser épico. O anime não consegue ser épico. Então, o anime meio... Morno, tá? Mas a personagem barda aqui, a Halfling barda é interessantezinha também. Dentro do modo, é um anime que eu gosto. Eu gosto da amplitude do anime, eu gosto da perspectiva de D&D, de fantasia do anime. Só que ele não entrega. Então, é um pouco broxante, um pouco... Sei lá, frustrante. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena de viver, tá? Como entretenimento, como passatempo. Vale a pena ver. A história é boa, em geral. Os personagens são bons, em geral. Os arcos, em geral, são bons também. São medianos, né? Não são ao ápice de tudo, mas funciona, tá? Os plots, né? Os conflitos funcionam. E é isso. É uma minha boca, mediano, não ruim. Mediano é expositivo, né? Que consegue entregar um épico leve, bem leve. Com algum tipo de... Sei lá, algum tipo de dignidade, algum tipo de merecimento. Eu acho que merece a atenção. É um anime que merece a atenção, apesar de não ser fantástico. O Reistov fica um pouco pra escanteio demais, que é o herói, herói, entre aspas, o grande guerreiro do grupo, né? Que é o guerreiro humano. Tem o elfo, meio elfo, tem o anão, e tem o meio humano. O meio humano. Meio elfo, o anão. O William, que é o humano. E esse que é o humano também, isso que não é paladino, né? Ele é só um guerreiro normal. Ele é habilidoso pra caramba, mas também não ganha destaque nenhum nas batalhas, praticamente. Ninguém mais destaque na batalha acaba sendo um pouco o Meneldol, né? Acho que o Meneldol. Pra ele ganhar o poder dele. Meneldol. E por tabela, o escudeiro, né? O anão escudeiro, porque ele tá libertando o castelo do povo dele, né? A montanha do povo dele. E aí ele ganha algum destaque a mais. E a história dele também. E ele evoluindo como um personagem legal e tal. Então o anão, quando ele ganha ali um combate pessoal dele pra se vingar de um general inimigo, né? Um general poderoso ali. Ele consegue lutar com o general poderoso e vence a batalha. Claro que ele vence o Meneldol. Vamos perder, né? Mas é uma luta bonita e é um desfecho bacana. Mas é isso. Então, esse foi o review aqui do Serrat no Paladín. Em geral, e também com a primeira e segunda temporada, né? Porque eu peguei a parte da primeira pra dar um satia-tete ali junto com a origem da história, né? E é isso. Esse é um reviewzinho básico. É a próxima vez que eu faço um review num anime que eu realmente gostei bastante e que é acima da média em todos os sentidos e bem legal mesmo e vale a pena de ver, tá? É perfeito, mas é bem bacana, tá? Tá, é isso aí. Grato pela presença de pessoas e até a próxima com mais um anime da temporada passada fazendo review aqui. na medida do possível, né? Depende de como tiver a vida também com o trabalho e outras coisas. Mas é isso aí. Falou, galera, e até mais.